Estamos de volta diretamente da nossa cozinha com a nutricionista Ana Paula Moretti. Bom dia! Bom dia, né? A nossa gravidinha de uma menina, né? Uma menina, já. 2017, mais uma menina no mundo, né? Aham. Paula, você escolheu essa receita já pra pensar na ceia, né? Sim. Eu vou fazer uma massa sem glúten, sem lactose, de baixo valor calórico. É uma massa que dá pra usar pra vários tipos de recheio. Eu trouxe aqui um recheio básico, mas aí a dona de casa, lá em casa, pode criar e diversificar o sabor. Na massa, vão duas colheres de margarina, um ovo, uma xícara de farinha de arroz e duas colheres de sopa de polvilho doce. Essa receita dá duas dessas. Porque aí você na noite de Natal... Que é um empadão, você pode variar o sabor, até pra diversificar um pouquinho. Certo. Então em uma bacia nós vamos colocar a farinha de arroz. Aqui a gente tá usando a versão totalmente sem glúten, sem lactose. Tudo saudável, como sempre, né? A gente vai temperar com um pouquinho de sal. Aí nós vamos colocar a manteiga, a margarina e o ovo. Aqui eu trouxe um pouquinho de água gelada pra gente usar, se necessário, pra dar a liga. Certo. E agora ela vai descansar na geladeira por meia hora. Bom, meia horinha de geladeira, né? A massa já ficou. E agora? Bom, então agora nós vamos abrir. O segredinho... De novo, o papel fio. Agora a gente vai rechear essa massa. Agora nós vamos fechar essa massa. Agora nós vamos fazer as tirinhas. Nós vamos fechar ela. Ó. Agora a gente vai trançar ela. Enquanto a gente espera a nossa tortinha ir pro forno. Obrigada, Tornos Gustavo. Um Feliz Natal pra você e pra toda a sua família. Olha só, a nossa tortinha ficou 20 minutos no forno, né? Tá meio quentinha, mas vamos lá. Bom, chegamos no final de mais um programa. Um Feliz Natal pra todos vocês. A minha ceia eu vou levar essa tortinha, né? Light. Light, né? E sábado que vem eu espero por você. Bom, sábado que vem tem uma receita também. Tem, tem. O papel é mesmo. É uma panquequinha de saladinha. Tá vendo? Vamos passar esse ano, Natal e Ano Novo comendo bem? Mas sim, essa ideia. Todo mundo fala assim, ah não, nem vou pensar nisso agora, né? Eu vou perder peso, eu vou eliminar depois que passar o Ano Novo. Não, gente, vamos com calma, dá pra comer bem sem ganhar tanto peso aí, né? Isso aí. Até sábado que vem. Um Feliz Natal pra todos vocês.